Onde está o meu Lorde? O rapaz do tribunal de contas. Eu tenho que... Eu vou esperar você. Oito e meia no teatro. É claro que ele não vem. O que a gente faz agora? O de praxe. Essas ocasiões raríssimas onde o show não pode continuar. Devolva o dinheiro dos ingressos. A minha cachorra já chegou? Já e está lá no salão roxo. Peraí, devagar, devagar. Vai de cima, de cima. Está sem filme. Mas é isso que dá trabalhar com velharia. Que coisa mais antiga, Lara. Máquina de filme. Só você mesmo. O que nós usamos para fotografar você lá dentro é digital. E aí, Cláudio. Correr para não dançar, né? Exato. É, o reverário desse aí é o Galuna da sua próxima novela. É, não é? Deviam te chamar para escrever programa de humor. Luizão é só meu personal. Aliás, você devia ter um, hein? Está fora de forma, hein, cara? Ah, Deus. É, é. Obrigado. E aí, o que está? É, o que está a fazer? Só não. Luizão. Tá bom. Muito bem, né? Eu não sei. Alô? Ah, querida, pela voz já vi que te acordei E desculpa, é que eu nessa hora já fiz tanta coisa O dia de uma dona de casa é longo São providências a tomar, coisas a cuidar, a comprar Cuidar de marido e filho é full time Eu espero que você não tenha problemas pra acordar cedo, não é? Não, não, dona Maria Bertriz, eu já tô acordada Tenho, dona, por favor Os conhecidos não me tratam assim Em família seria ridículo Já que você quer entrar pra nossa família Aliás, eu queria lhe fazer um pedido Me telefone ali quando você estiver totalmente desperta Não, não, pode falar agora, eu já tô bem acordada Ah, é o seguinte Eu preciso que você me mande a sua lista de convidados Convidados? Que convidados? Para o nosso jantar, querida, é claro Não posso convidar as pessoas na véspera, meu bem Elas têm compromissos, não é? Neste caso, o RSVP é necessário, entende? Uhum, entendo, claro Quer dizer, repondê-se-vo plebência Querida, eu não me referi à sigla Mas a necessidade da etiqueta Que afinal, existe pra facilitar o convívio entre as pessoas, não é? Claro, eu mando a lista hoje mesmo Por e-mail, pode ser? Peça ao Oliver o meu e-mail, pessoal A secretária cuida do resto Um bom dia pra você Bom dia Pra senhora também Eu não acredito, Bárbara Você não quer que a Lara vá no seu jantar de noivado? Ô mãe, eu já disse mil vezes que não é uma festa Não é um jantar de noivado É uma oficialização do namoro Que seja Eu quero que a Lara vá Mas não como o Lara, a Romero, a Diva Como é que você quer que a Lara vá? Como a Aretuza a pena, uma avó que você nem conheceu? O que significa exatamente isso? Que você terá que se comportar como uma avó Que? É, e não ficar fazendo caras e bocas Tipo atriz de novela Que isso? Bárbara É, e terá que se vestir de acordo aí Ah, estás brincando Como é que você quer que eu me vista de avó Se eu pareço mais nova do que sua mãe? Eu me sinto sua mãe precoce, Bárbara Você se sente, mas não é minha mãe Nem mais nova que ela, avó Não me chama assim que eu não gosto Calma, eu não tô pedindo pra você anunciar a sua idade Não é isso Ela só parece que é o que você é Minha avó Então acabou-se o assunto, tá? Você quer que eu seja uma vovó? Pois muito bem, minha querida A sua avó é Lara Romero, uma Diva E se você quer que eu vá nesse jantar Eu vou do meu jeito e vestida como eu quiser E quem viver me verá Meu Deus, eu te avisei, não avisei? Mãe, você já pensou? Lara Romero fazendo sua entrada triunfal No apartamento dos Ventura Passos de Albuquerque Eu ouvi esse nome direito? É Ventura Passos de Albuquerque? Ouviu sim, João Alfredo São os avós do futuro noivo da Bárbara Eles nunca vão me aceitar Calma Olha, não, eu acho que assim Ventura Passos de Albuquerque? Não sei de quem se trata Nem tenho a menor vontade de conhecer Você já ouviu falar do Banco Ventura? Por que não? Porque não lê jornal Ah, de banco, João Alfredo Eu só sei das minhas contas Todos no vermelho Seus sais, nada bem Eu te amo também, Leontina Ventura tem um dos bancos maiores do mundo em investimento E os donos deles são os avós que criaram o futuro noivo da sua neta E daí? Os avós do noivo da Bárbara são banqueiros Você sabe o que significa isso? Grande M... Meu Deus! Significa patrocínio para produções artísticas É pra isso que servem os banqueiros, não é? Quer dizer, pra isso e pras outras cocitas sem a menor importância James, mais café, esse assunto me interessa E quer dizer o seguinte Já que a minha netinha querida Quer que eu banque a vovó do Naldo Eu vou fazer isso por você, meu avô Você tem certeza disso? Absoluta, querido Uma vovó mais um personagem na minha carreira Na minha lista de personagens Pro meu book, querida Engraçado, eu nunca fiz chato infantil Mas eu vou bolar uma vovózinha adorável Que todas as criancinhas... Meninos, cara, medo Que o pessoal não adia porque é que vai adorar Mas o que o jantar vai ser na casa deles? Eu não entendi Foi ideia da vó do Oliver Eu pensei que eles tivessem requinte, né? Reza a etiqueta que os pais da noiva ofereçam um jantar É, eles são muito refinados Jantar é que não é de noivado É só uma apresentação das famílias Mas é muito boa observação de cargo E eu vou bancar uma vovó boazinha, aristocrata e requintada E vou mudar o endereço desse jantar Klaus Klaus Nós não temos dinheiro pra isso Por amor de Deus É lógico, ideia maravilhosa Nós não temos dinheiro pra fazer isso Klaus 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 Calma a boca Klaus Klaus Eu tô... Klaus 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 Klaus, você está nu? Ah, não, Klaus Klaus Já não basta aquela vez que o Antônio Marcondes Saiu pelado correndo pelas ruas Só pra atrapalhar a minha volta aos palcos? O Klaus está nu? 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 Aonde? Claudionor Martinez Aonde você está? No calçadão de Ipanema Gente, eu acho que tem linha cruzada É Everaldo Lopes, a voz dele Everaldo Oi Onde é que você está? Eu tô correndo Sim, você está correndo E aí, de repente, você encontrou o Klaus nu Nu Não, nu não No calçadão Sim, no calçadão Mas eu não tô entendendo mais nada Será que você pode passar o telefone pro Klaus? Não posso Mas por quê? Por causa do infarte Meu Deus do céu, você tá tendo um infarte? Não, Lara Mas o que que tá acontecendo? Me explica O Klaus é que tá tendo um infarte Meu Deus O Klaus está no calçadão, nu e tendo um infarte Meu Deus do céu Chame a ambulância Chame os paramédicos Meu Deus do céu Com cuidado, gente Ô, Edson Não vai jogar ele no sofá, hein? Pode deixar, dona Lara O jeitinho, pelo amor de Deus Isso Isso Ai, James Obrigada, James Obrigado, Edson Tá, 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 tá Graças a Deus, não passou de um susto, né, meu bem? Não passou de um susto, não Isso foi um aviso Não dá pra beber e sair pra correr no calçadão Você não tem mais idade pra isso Nem coração, né? Quem disse que ele tem coração? Ô, que que é aí, hein, Bárbara? Eu tenho coração, sim Ele tá pronto pra te receber, minha filha Agradeço E dispenso Que que é? Volta aqui, ô, sua malcriada Ô, Bárbara A culpa é sua Não soube criar, não soube educar Não teve pulso forte Você não soube criar, você não soube educar Você não deixou Vocês podem parar com esse negócio aí? Eu tô passando mal aqui, por favor E agora, hein? Ele vai ter que ficar aqui, é? É lógico Até ele se reestabelecer completamente, não é, meu bem? Aham Quer um copinho d'água? É gelado Mais um, mais um Era só o que faltava Nossa casa virou abrigo dos sem teto Sem teto e sem vergonha na cara No testamento do doutor Daniel foi bem claro Se as viúvas existissem da herança A mansão ficava pra nós A dona Lara esqueceu essa parte Ela e a penca de agregados dela Que se mudaram pra cá Leutina Nós temos que encontrar uma solução Pra tomar posse do que é nosso Vai lá, diz isso pra madame Diz o quê? Que eles têm que sair daqui Porque a gente quer vender a nossa casa Não, não Eu não tenho coragem Então é melhor ir juntando as tralhas Porque do jeito que as coisas vão Daqui a pouco eles é que botam a gente no olho da rua Cuidado, cuidado Me volta devagarzinho Peraí Deixa eu ajeitar aqui Não, desce devagar Ai 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 Tá melhor? Tô Tá se sentindo bem? Tô, obrigado Tô, tchau Tô, tchau Tchau Ai Ai Olha, tem um troço de vez em quando até que não é tão ruim assim, hein Tchau Tchau